O município de Umuarama, no Paraná, vai receber mais de 17 milhões de reais para realizar obras de reconstrução nas áreas atingidas pelas fortes chuvas de junho deste ano. A autorização para o repasse dos recursos foi publicada pelo Ministério da Integração Nacional no Diário Oficial da União de hoje. A liberação da verba será feita em três parcelas, considerando o volume e a natureza das ações a serem implementadas. O prazo para a execução das obras é de um ano a partir de hoje. De Brasília, Luana Karen.